Bom dia, deputados voltam hoje ao plenário da Câmara para retomar a votação da reforma da Previdência, mas agora em segundo turno. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, quer concluir os trabalhos até a quinta-feira. E a partir de 13 de setembro, clientes da Caixa Econômica com conta poupança vão começar a receber os depósitos automáticos do FGTS. Quem tem o dinheiro, mas não quer receber agora essa renda extra, pode entrar em contato com a Caixa. E aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde está convocando as pessoas para atualizar as carteirinhas de vacinação. E principalmente em relação ao sarampo, mesmo não havendo casos da doença. A Secretaria lembra que não é uma campanha, apenas uma precaução. E a vacina está disponível em todas as unidades de vacinação. E em Roraima, produtores de fruta não estão podendo vender para fora do estado por causa da mosca da carambola. E o motivo é a desativação de duas das nove barreiras fitossanitárias instaladas no estado. Essas e outras informações você acompanha aqui na Rádio Nacional, na Agência Brasil e também na TV Brasil e nas nossas redes sociais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL